Ei, a professora falou que tinha que formar duplas pro trabalho. Bora eu e você? Beleza. A gente vai fazer o trabalho na minha casa ou na sua? Tive uma ideia melhor. Bora fazer lá na nossa pracinha favorita? Aí a gente aproveita e compra uns sorvetes. Boa ideia. Sabe qual é meu sabor preferido? Uma vez você me falou. É, é flocos, né? Isso. Você é minha melhor amiga mesmo, hein? Mas e você? Sabe o meu? Chocolate. Chocolate. Acertou. Jurava que você ia errar. Eu não. Como eu iria errar se eu gosto de vó? Quer dizer, já que somos melhores amigos. Enfim, Mia, eu vou no banheiro. Estou apertado. O que eu faria sem ele? Eu sou filha única, mas ele é como um irmão pra mim. Ei, Mia, você e o Nathanel estão sempre juntos. Vocês namoram. Não. Somos melhores amigos e ele é tipo um irmão pra mim. Ótimo, então o caminho está livre para mim. Como assim? Você está afim dele? Sim, ele é um gatinho. Enfim, vou procurar ele. Que raiva dessa menina. Pera, eu estou com ciúme dele. Não, o que é isso? Eu estou gostando do Samuel. O Nathanel é como um irmão pra mim. Oi, Mia. Oi, Samuel. Eu estava pensando em a gente sair amanhã pra ir. Amanhã não vai dar ok? Olha, eu estou estressada agora. Licença. Não entendo nada. Ela olhava pra mim com os olhos brilhando. Parecia que ela gostava de mim. Mas agora ela olhou pra mim normal. Para com essas ideias, Mia. Você não pode gostar do Nathanel. A gente é melhor amigo e eu não posso estragar isso. Mas eu estou morrendo de ciúmes. O que eu faço? Mia, eu preciso jogar a real para você. A Leandra me procurou e disse que gostava de mim. Mas eu gosto de você. Você gosta de mim? Porque se você não gostar eu vou te esquecer e vou ficar com a Leandra. Olha, eu não sei. Eu tô confusa, tá legal? Eu não sei se gosto de você ou do Samuel. Você precisa escolher ou ele ou eu. Não dá para ficar te esperando, Mia. Eu escolho ele. Não quero estragar nossa amizade. Caso algo dê errado entre nós. Autor, eu achei que você iria me escolher. Mas tudo bem. Vou falar com Leandra. Eu acho que escolhi errado. Eu não consigo ficar feliz com minha decisão. Eu acho que na real gosto do Nathanel. Preciso correr. Não deu tempo. Por que eu escolhi o Samuel? Vocês decidiram o final. E aí? O Nathanel vai ficar com quem? Com a Mia ou com a Leandra? Comentem aí nos comentários que eu vou fazer a parte 2 com a ideia de vocês. Beleza? Tchau.